Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindo novamente ao meu canal. E hoje eu vou falar sobre uma dúvida muito comum, que é tipo de cada 100 directs que eu recebo no Instagram, e-mails e YouTube, a maioria é sobre o bendito do inglês. Do segundo idioma, na verdade, para aviação, o que é exigido, se precisa de segunda língua ou não precisa, se precisa ser o inglês, se precisa de diploma, se pode entrar com o sinal. Então eu vou tirar essas dúvidas para vocês agora aqui, mas antes de começar esse vídeo, eu preciso falar para vocês, quem é novo no meu canal, eu já vou explicar que eu não sou mais comissária. Quer dizer, comissária é você para sempre, né? Eu sou formada, já trabalhei com isso, mas eu não exerço mais a profissão, então eu não estou mais trabalhando com comissária de bordo. Eu mudei de país, eu não moro mais no Brasil, eu estou morando nos Estados Unidos, especificamente em Miami, acabei de mudar para cá, que eu morava em Nova York antes, então eu estou um pouco desatualizada do que está acontecendo no Brasil. O que eu sei é o que vocês, meus inscritos, meus seguidores no Instagram, é tudo o que vocês me contam, que é o que eu sei, o que está rolando. E mesmo vocês sabendo que eu não estou mais na aviação há muito tempo atrás, vocês pedem para eu falar o que eu sei, o que eu acho e contar tudo. Então fiquem ligados, vocês já sabem o que eu vou falar, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque eu sempre, pelo menos uma vez por semana, eu vou postar um videozinho para vocês com as dúvidas mais frequentes. Gente, por falar em mudar para Miami, eu estou amando morar em Miami, porque aqui é tudo tão claro, tão luminoso. Olha como eu estou iluminada, e não é luz de estúdio, não, é da minha janela. Gente, aqui é lindo, a vista é maravilhosa. Eu vou mostrar a vista para vocês, vocês vão amar aqui, gente. Olha a vista da minha cama. E aí, aqui é a vista da varanda do meu quarto. Ali, ó, ali é South Beach. Aqui ficam os cruzeiros, vocês conseguem ver aqui os cruzeiros? Legal, né? E aqui é Downtown, aqui é o Bayside Park. Rádio Rock Café ali, ó, tá vendo? Rádio Rock Café. Os barquinhos. Bem legal, né? Olha a cor desse mar hoje, gente, que coisa mais maravilhosa. Então toda essa claridade na minha face, me deixando toda clara, é simplesmente do céu lá fora. Gente, que delícia, né? Para mim que era acostumada a morar em Nova York, era tudo escuro, eu estou vivendo aqui num paraíso. Então me segue lá no Instagram, me fala um oi, me fala suas dúvidas. Mas, gente, vou ser bem sincera fazendo desabafo aqui, que vocês me conhecem, eu vou fazer desabafo. Não consegue, né? Porque às vezes eu recebo direct da pessoa, gigantesco, com um milhão de dúvidas, e a pessoa nem me segue no Instagram. Morri! Por favor, né? Vamos seguir amiguinha aqui, porque eu estou tentando essa vida de blogueira aqui em Miami, porque não dá para eu ser comissária aqui nos Estados Unidos. Depois eu conto para vocês por que eu não posso ser comissária nos Estados Unidos. Então chega de enrolação e vamos falar sobre o assunto que a gente veio aqui para ouvir, né? Vamos falar sobre o inglês. Ou melhor, vamos falar sobre o segundo idioma na aviação. Primeira perguntinha, é obrigatório ter o segundo idioma na aviação? É, gente, é obrigatório. Antigamente, a gente tinha aquela coisa de ter o segundo idioma espanhol ou inglês como se fosse um plus no currículo, um extra. Hoje em dia, não só para aviação, com a maioria dos empregos, né, das vagas, eles exigem que você tenha o inglês. Pelo menos no nível intermediário. Na aviação não é diferente. Por que eles querem que você fale inglês, gente? Faz sentido, né? Porque cada vez mais a gente está recebendo turistas no Brasil. Quando eu fazia voo doméstico, né, que você entra na aviação no Brasil, primeiro fazendo voo doméstico, que é o voo nacional. Algumas empresas também englobam o Mercosul, né, que a gente tem aí a Argentina, Chile e por aí vai. Que na empresa que eu trabalhava, que era a Latam, a gente entrava fazendo doméstico e também fazendo o Mercosul. Por isso que é exigido o passaporte. Pelo menos na Latam é exigido o passaporte, sim, você tem que ter o passaporte. Então o segundo idioma é exigido, sim. Você precisa falar outra língua. Outra dúvida que vocês me perguntam muito é se você só pode falar o inglês. Se pode ser, por exemplo, um espanhol, um alemão, um francês para entrar na aviação. Pode sim. Só que assim, depende de companhia para companhia. A Latam, por exemplo, né, que é a Atam, que se juntou com a Alain, faz bastante voo ao Mercosul. Então tem muito, muito passageiro hispânico que fala em espanhol, obviamente. Então você pode, sim, entrar falando com espanhol. Na verdade, você escolhe no começo da seleção se você vai continuar a seleção com o inglês ou com o espanhol. E aí se você for fazer em espanhol, você recebe provas em espanhol, você vai fazer a conversação em espanhol, em inglês a mesma coisa, mas em inglês. Mas eu tenho amigos que entraram falando, por exemplo, o alemão, o francês. Então tudo depende da necessidade da empresa. O importante é que você tenha outro idioma. Porque, por exemplo, às vezes você não fala inglês, mas a maioria fala. Aí você está em uma tripulação com cinco comissários, desses cinco comissários, quatro falam inglês e você fala francês, vai ser um diferencial. Se tiver um francês no voo, você vai poder atender esse francês com super naturalidade. E ele vai se sentir especial, único, porque você está lá falando a língua dele. Então tem empresas que gostam disso sim, porque você nunca vai tripular um voo sozinha, né? Então a probabilidade de você cair com mais cinco comissários falando só francês, acho que mínima, acho que nem acontece. Então pensa assim, você tem cinco comissários, dois falam espanhol, dois falam inglês e um fala francês, ou italiano, ou alemão. Poxa, você tem uma gama aí de funcionários falando várias línguas, muito legal. E aí cresce o conceito da empresa, com os funcionários, com o atendimento. E é isso que a empresa quer, atender bem o seu cliente, o seu passageiro. Então quanto mais línguas a tripulação falar, melhor, certo? Então assim, quem fala espanhol, raramente não fala o inglês, pelo menos o básico. Então você pode colocar inglês básico, espanhol intermediário para avançado, ou se você não tem inglês at all, não tem nada de inglês, não perca, não desista. Você pode colocar inglês cursando. Gente, por favor, porque o inglês é uma língua que, infelizmente eu diria, você precisa saber. Então você tem que aprender inglês, você falando espanhol, italiano, francês, qualquer outra língua você tem que saber. O inglês, que é a, né gente, é a língua do mundo, né? Você sempre coloque inglês cursando. E você tem que cursar, nem que seja sozinho, nem que seja para aprender sozinho. E você quer saber como é que aprende sozinho? Você quer umas dicas de como aprende sozinho? Então você aguenta aí, que logo, logo vai sair um vídeo meu te ajudando nisso. Então a resposta é, não precisa ser só o inglês, pode ser outro idioma. Mas desde que você esteja cursando, estudando inglês. A próxima pergunta que eu recebo muito de vocês é se é necessário, se é obrigatório, se é exigido um curso de inglês para você colocar no currículo, para você entrar na profissão. Não, gente, não precisa, tá? Não precisa, porque eu entrei sem curso. Eu aprendi inglês sozinha. Eu nunca fiz curso nenhum. Não precisa ir correndo fazer um curso só porque você acha que precisa ter um nome de uma escola lá. Então se você já fala inglês, você pode dar continuidade ao seu aprendizado sozinho por vídeos no YouTube que tem muito canal que ensina inglês, gente. Você só precisa ser sincero quanto ao seu nível de inglês. Não vai mentir, tá? Porque eles vão testar você, então não adianta você mentir. Você só fala o nível de inglês que você fala, tá bom? O que vai cair para mim na seleção referente ao outro idioma? Que é outra pergunta muito interessante, porque você fala assim, o que eles vão testar em mim? O que vai ser exigido de mim numa entrevista sobre o idioma que eu coloquei no currículo que eu falo? O inglês, espanhol ou outro? O mais importante, eles querem saber que é o mais importante, gente, é se você consegue se comunicar. Você precisa passar informações corretas para o seu passageiro, ouvir informações corretas do seu passageiro e também uma coisa muito importante, por que você precisa saber o inglês? Porque tudo tem as duas línguas, né? Se você vai comprar qualquer produto, normalmente tem uma parte em português e a parte em inglês. E os aviões também. Então, os equipamentos de segurança, as instruções de segurança do avião, elas são sempre em português e inglês. Então, ou algum, pode ser até que seja só em inglês, dependendo da situação. Então, se você não tiver o mínimo do inglês, o básico do inglês, como é que você vai entender? Extintor de incêndio, por exemplo, como é que é extintor de incêndio em inglês? É Fire Extinguisher. Então, você tem que saber o que é. Bot salva vidas. Em português, bot salva vidas. Em inglês, é Lifeboat. Então, você precisa saber o básico do inglês. Então, por isso que mesmo se você tem uma segunda língua, você tem que saber o básico do inglês. por causa dos instrumentos de segurança do avião. Você precisa operar o avião, você precisa entender ele, ler o bichinho, entender ou tripular ele, você precisa entender a criança. Então, eles vão exigir isso de você. Normalmente, você vai ter uma prova escrita, que ou você faz, por exemplo, múltipla escolha, você completa uma frase. Mas, gente, não é difícil. É bem tranquilo. Para quem tem o básico do inglês, eu acho que é bem tranquilo. E aí, a parte difícil, mesmo que para quem fala básico seria difícil, é no final da seleção. Normalmente, é no final. Pelo menos, na minha época era. Hoje, está meio bagunçado. Que é a parte da conversação em inglês. Eu que falei, eles precisam saber que você sabe se comunicar. Né, gente? Então, você provavelmente vai se encontrar com algum nativo, com algum professor muito bom de inglês, que vai tomar uma conversa contigo. Então, é só você e ele, ele e você ali, uma salinha. Do momento que você entra nessa salinha, você já tem que começar a falar inglês, tipo Good Morning, Good Afternoon, Hi, Sir. E já começar a falar inglês com a pessoa. E essa pessoa vai pedir para você fazer alguma atividade. Ou explicar uma situação. No meu caso, eu dei um papelzinho com uma situação e eu tinha que fazer essa situação em inglês. Por isso que você tem que praticar a conversação. O que está acontecendo muito também, talvez pela demanda, para você participar mais prático, eles estão pedindo para você gravar um vídeo de tipo até dois minutos, se apresentando em inglês. O que também não é difícil. e você pode treinar em casa. Com o vídeozinho que eu estou lançando daqui a pouco, já daqui a pouco vai estar lá nos vídeos, você vai aprender como você bolar essas frases, como você pratica. Olha na frente do espelho, entendeu? E pratica a apresentação. Hi, hello, Good Afternoon. My name is Anna. I'm from blah, blah, blah. E aí você conversa e você pratica com amiguinho e tudo mais. Então, normalmente, é isso que vai ser exigido de você. Conversação. Eles querem que você fale, porque eles querem ver a sua pronúncia. E eles querem ver o mínimo do inglês ou da outra língua, se você consegue ler e identificar frases inteiras. Anna, eu vou usar o inglês no dia a dia. Eu vou falar inglês aqui para ficar maligno, para não ficar toda hora repetindo, porque pode ser qualquer outra língua, tá, gente? Mas vou falar sempre o inglês. Vou usar o inglês no dia a dia? Vai. Você vai usar. Eu usei bastante, porque sempre vai ter um gringo no voo. É incrível. Assim, eu fiquei surpresa de ver como sempre tem gringo no voo. Gente de fora. É americano, ou da Europa, mas aí o inglês, por ser a língua número um, todo mundo acaba falando. E então eu usei bastante. Só que se você no dia não está muito bem, muito disposto, não conseguiu se comunicar, porque a pessoa também às vezes é de outro país, não é americano, ele também aprendeu inglês, aí ele travou no inglês, aí você travou no seu inglês. Mas aí você vai lá, pede para o chefe de cabine, pede para o colega, vê se alguém no voo fala a língua original dessa pessoa, e aí todo mundo se ajuda. Gente, porque a aviação é uma equipe, é um time. E por mais que às vezes você voa com uma pessoa ou outra que não é muito, não bate com você, na hora que precisar, todo mundo se une para resolver o problema. Normalmente é assim, normalmente, não quer dizer que é assim, né meus amores, porque a gente acha que a vida é redonda, é perfeita, mas não é. Mas é uma mentira, tá bom meus amores? E outra coisa que é interessante que você vai usar seu inglês é porque você vai ser comissário, você vai ter desconto para voar. Gente, você vai ter desconto para voar para fora do país, aí você vai pegar aí quatro, cinco dias de folga, você vai querer ir para Paris, você vai querer ir para Miami, vem para Miami visitar, gente, quem vem para Miami me avisa, vem me visitar, trabalha comigo, vamos dar um rolezinho aqui para Miami. Mas enfim, vem para os Estados Unidos, vai para a Europa, vai passear, vai conhecer o mundo, porque você vai pagar bem barato. Então você precisa falar o inglês, meus amores, para poder passear e conhecer e descobrir o mundo. Então é uma língua que você sempre vai ter que estar aprendendo. Outra questão é sobre fazer o inglês, o curso de inglês e fazer o curso de comissário. Muita gente pergunta, Ana, eu faço o inglês antes ou eu faço o inglês depois do curso? Ou eu faço o inglês depois que termino o inglês eu faço o curso? Ou eu faço junto? Então, vamos lá. Tudo depende do seu nível atual de inglês. Se você tem um inglês básico que você sabe o verbo to be e falar tipo my name is Anna, I am... Não vou falar com a gente, eu não me nego a falar a idade pra gente. Então eu vou falar, sei lá a que idade que eu vou falar. I am 30 years old, I live in Miami for two months, actually. Então assim, se você sabe se apresentar, esse já é o básico. Se você sabe se comunicar, esse já é o básico. Então você pode sim fazer o curso de comissário junto com o curso de inglês. Porque também tem assim, o curso de comissário, fiquei sabendo, gente, é um papo por outro vídeo, mas eu fiquei sabendo que tem escolas fazendo curso de comissário em um mês. Eu sinceramente não tô gostando disso, vou dar uma pesquisada mais a fundo, mas até onde eu sei, é muita matéria pra estudar e você tem que estar muito preparado e em um mês você não fica preparado, isso é fato. Então eu não sei o que estão inventando aí pra ganhar dinheiro ou o método milagroso que estão inventando, mas até onde eu sei, o curso de comissário dura no mínimo três meses, se você fizer durante a semana. Se você fizer fim de semana que nem eu fiz, o meu durou seis meses. Tá certo que eu peguei Natal, com feriado prolongado, férias, não sei o que? Então é um bom tempo. Se você fizer em três meses, por exemplo, você consegue dar um gás, dar um boom assim no seu inglês pra quando terminar o curso você tá mais preparado. E quando você termina o curso, você ainda tem a sobrevivência na selva, você tem que tirar o seu CMA, você tem que fazer a NAC. Então não é esses três meses pá, tô pronto. Então tem mais um tempo aí pra você se preparar e também bolar o teu currículo e também ser chamada. Então dá tempo tranquilo pra você estudar. Se você já sabe esse básico de inglês, assiste o meu vídeo com cinco dicas de como aprender inglês sozinho, de como aprender inglês por você mesmo, porque aí você consegue praticar na sua casa, você consegue praticar. Você só precisa de uma internet com vídeo no YouTube, uma internet no seu celular pra baixar aplicativo que você vai sair muito bem. Sabe por que eu sei disso? Porque foi o que aconteceu comigo. Mas na minha época ainda não tinha internet, sabe? Tão fácil e acessível assim pra gente entrar e tirar as dúvidas. Então se eu conseguir, vocês conseguem. não tem diferença entre a gente. Aí se você não tem nada do inglês, mas nada, você não sabe nem o que é o verbo to be, aí é interessante sim você começar um curso antes do curso de comissário. O curso de inglês antes do curso de comissário. Pra você dominar essa base. Faz um cursozinho inicial pra você entender o que é o verbo to be, como é que você domina melhor o sotaque, faz esse cursozinho aí sim. E quando você achar que você já tá no nível básico, você começa o curso de comissário. E se você, claro, está mais avançado, já tem, acha que é o básico, mas tá acostumado a viajar, se comunicar em inglês, já é um intermediário, não precisa nem falar, né gente? Não precisa fazer curso de inglês junto, ou se quiser fazer, você faz junto, mas não precisa se preocupar. Você pode tentar dar esse gás sozinho, acompanhando esse meu vídeo e vários canais que tem no YouTube, várias coisas pra você aprender sozinho. Ou você faz aí o curso paralelo online, você pode fazer curso fim de semana, ou se você faz o curso de comissário de fim de semana, você faz inglês durante a semana. e tem vários cursos aí específicos pra aviação de dois, três meses pra você fazer. Eu tenho um pra indicar pra vocês que tá um projeto ainda, então eu não tô divulgando, mas assim que ele tiver concretizado, fica de olho no canal, ativa o sininho pra receber assim que eu lançar o videozinho falando desse curso que é voltado pra aviação, são só três meses online e o preço super acessível. Logo, logo eu lanço pra vocês essa ideia, tá? Outra coisa que muita gente me pergunta é como foi a minha seleção em inglês. Eu tive uma provinha bem básica, eu falei pra vocês, escrita, que foi tão básica que eu até paguei da cabeça. E eu tive a conversação que você precisa ser avaliado pelo ICAO, que o ICAO, que é a Organização Internacional da Aviação, ficou detalhes pra outro vídeo, mas você precisa ter um nível 4 da língua que vocês escolheu, inglês, espanhol, ou whatever, você precisa ter pelo menos um nível 4. E na época, uma coisa que eu quero falar pra vocês, eu, por mais que eu falava intermediário, quando eu fui fazer a simulação na qual pessoa que tava na minha frente ali sobre conversar com o passageiro, eu não sabia como eu falava decolagem e pouso, eu não sabia que era take off, que era landing, então eu improvisei assim, meio sem graça, nervosa, só que eu tinha que passar um recado pro passageiro, que era a pessoa na minha frente, e eu consegui mesmo assim passar esse recado, me comunicar, por isso que eu passei. Eu fiquei, claro, apavorada, só que eu não tive tempo de me programar, de me planejar, de estudar, porque, pra quem não sabe, eu tinha perdido a minha mãe há duas semanas antes, uma semana antes da primeira fase da seleção que eu participei, e aí, tipo, na terceira ou quarta etapa da seleção, que foi uma semana depois ainda desse ocorrido, eu fiz uma etapa da dinâmica de manhã, e eles mandaram eu esperar, e aí, antes do almoço, falaram pra eu ficar depois do almoço, que é até a parte do inglês, então eu nem sabia, então eu estudei inglês na hora do almoço, dentro do meu carro, na rua, correndo ali com folha, com não sei o que, então eu não tive essa preparação, eu não tive vídeos igual esse me explicando, entendeu? Eu não tive vídeo igual esse que eu tô lançando, falando pra vocês como praticar, como aprender sozinho, então eu tava um pouco enferrujada porque eu tava cuidando da minha mãe mais de ano, que ela tava doente, então a última coisa que eu pensava e que eu tava fazendo era conversando em inglês ultimamente. Então, não se desespere, você consegue se preparar desde já, desde agora, assiste aí o meu videozinho que eu vou postar, vou postar ainda, mas se você já viu esse vídeo, pode ser que eu já tenha postado, nossa, confusão, né gente? Eu sou muito confusa. Mas faça isso, faça, comece, entendeu? Porque só depende de você, eu não tenho como fazer isso por você, o amiguinho não tem como fazer isso por você, então você já tem aí a faca e o queijo na mão, é só cortar, né? Espero que eu tenha ajudado vocês, eu espero mesmo, porque esse é o intuito dos meus vídeos, é ajudar. Me segue no Instagram, ajuda a amiguinha que eu tô ajudando vocês, é uma troca assim, se inscreve no canal pro canal crescer, pra eu continuar gravando pra vocês, ativa o sininho pra eu não perder as novidades, tá bom? E gente, obrigada por participar, eu amo ver vocês participando, vocês são f***s, vocês sempre estão ali participando, então, um beijo e até a próxima.